Bom dia gente, sejam todos bem-vindos ao canal Mestre dos Programas. Eu me chamo Giancarlo e hoje eu vou dar uma dica para vocês que estão querendo fazer a instalação do Windows. Ele serve para qualquer instalação tá? Windows 7, Windows 10, Windows 11, Linux. A maioria das pessoas estão tentando criar o pendável, do método antigo que a gente usava, que era pelo CMD lá e tem muita gente que acha difícil. Então vamos fazer um programinha aqui que é rapidinho, cinco minutos você cria seu pendrive tá? Eu vou ensinar vocês aqui da onde baixar ISO e como fazer. Tá bom? Vem comigo aqui que a gente vai aprender tá? Vamos lá, primeira coisa vocês vão entrar nesse site aqui ó, eu vou deixar o link na descrição aí. O programa chama Rufus. Tem outros programas que a gente faz a mesma coisa que esse programa que faz. Esse aqui é bem facinho de usar, gente. Tá? Vocês vêm até aqui em download e baixa essa versão aqui ó, tá? Vou baixar novamente, eu já tenho ele aqui, mas vou baixar e vou fazer instalação junto com vocês aqui, tá? Baixou aqui, clico em abrir, ele já abriu porque ele tá na versão portátil, correto? Primeira coisa que vocês vão fazer aqui é escolher o local que vocês vão, que tenham a ISO de vocês baixado, tá? Então no caso pode ser qualquer uma, tá gente? A onze, a dez, qualquer uma, ó. Vou pegar a dez aqui como exemplo e ele tá pedindo para você colocar um pendrive aqui, eu vou colocar um pendrive aqui no computador, ó, pra gente colocar ele, ó, ele apareceu aqui. A gente tem que ter um pendrive de pelo menos oito giga, tá? Feito isso aqui, ele já reconheceu a ISO do Windows 10, ó, você seleciona por aqui, ó, escolhe aonde você quer que baixa o arquivo, dá dois cliques, ele já apareceu aqui, tá? Depois aqui ele tá perguntando, instalação padrão do Windows, pode deixar dessa forma. Aqui, gente, você tem aqui duas opções, tá? Esquema de partição, GPT ou MBR. Se você tá instalando o Windows 10 ou Windows 11, geralmente ele tá na partição GPT, isso aqui é pra quem usa o SSD, tá? Mas se no caso não, você usa ainda um PCzinho mais antigo, tá na versão com HD, vocês coloquem aqui, MBR, tá? Clicou aqui, gente, o que que vocês vão fazer? Vou mudar aqui pra GPT, tá? Vocês vão colocar aqui em iniciar. Ele vai fazer o que, ó? Colocou iniciar, ele vai avisar que todos os dados que estão nos pendrive serão eliminados, tá? Aí você dá o iniciar, ele vai começar, é só você esperar o processo que o pendrive de vocês já tá pronto, tá bom? Agora, outra dica que tá aqui, vocês não sabem da onde baixar. Vamos baixar direto do site da Microsoft, gente. Ah, vai baixar ISO original sem nenhuma modificação. Aqui eu tô dando um exemplo do Windows 11, mas pode ser um lindo, ó, você tem aqui a opção do Windows 10, o Windows 7, você pode baixar qualquer versão direto da Microsoft. Então, vem aqui comigo, ó, baixa aqui, você vem abaixando aqui com, no final aqui do site, tem aqui, ó, baixar uma imagem ISO. Você seleciona o download, coloca aqui a edição, coloca baixar, ele vai te dar uma opção aqui de escolher o idioma. O idioma, você escolhe o idioma que vocês querem, português, Brasil ou inglês, ou a opção de vocês. Colocou aqui, gente, é só dar um continuar aqui, ó, confirmar, ele já vai fazer o download pra vocês já, tá? Ele tá mandando aqui, ele vai baixar do seu lado esquerdo aqui. Então, é bem simples de fazer o download, tá? Ele vai baixar dessa versão aqui, eu não vou deixar baixando, senão vai demorar muito tempo, porque é um arquivo teoricamente grande, tá? Mas ele vai vir dessa forma pra vocês, ó. Aqui, ó, vai vir assim, ó, compactado, tá? Ele vem zipado, eu tenho, ó, Windows 10, Windows 11. Aí é só abrir o Rufus e escolher a imagem que vocês querem, aponto e dar o boot no sistema, tá, gente? Pra dar o boot, não tem erro. A maioria dos computadores, você pode abrir pela BIOS ou ficar apertando o F8, ele vai abrir a opção de BIOS pra você, do boot, e não tem erro, tá? É só seguir o passo a passo. Tá feito aí. Gente, que Deus abençoe vocês. Quem puder, dá uma moral pro canal aí, deixa um like, inscreva-se no canal, e que Deus abençoe vocês. Um abraço.